Elvira Pagana Cidade dos amores, dos ódios, do desejo, do torpor Terço doirado de todas minhas dores Da minha saudade e do meu amor Cidade torbilhão, tu és minha ilusão Em ti procuro amor, para encontrar a dor Cidade torbilhão, tu és minha ilusão Em ti procuro amor, para encontrar a dor Como sangue a correr, vejo em tuas artérias Pobres e ricos, velhos e crianças Misturando a tortura das misérias Ao anseio de todas as esperanças Cidade torbilhão, oh cidade dos amores Dos ódios, do desejo, do torpor Terço doirado de todas minhas dores Tchau, tchau Tchau Tchau